Perturbação de sossego incomoda moradores em Ribeirão. Especialistas dizem que a lei é falha e que algo deveria ser feito. Os moradores da rua Bahia, no Ipiranga, em Ribeirão Preto, estão irritados. O motivo? Um local onde seria uma área de lazer no município? Segundo eles, há mais de um ano o endereço recebe festas e muita música alta, principalmente aos finais de semana. O som alto quase a semana inteira, começa a ser sábado, domingo, vai, a gente já falou, os carros param na minha garagem, ninguém está nem aí. O quarto da minha mãe é colado, onde é a parede que eles põem o som, ela é de idade, toma remédio para pressão, colesterol, tem problema de coração. O casal que fez a denúncia exibe o boletim de ocorrência e alega que já tentou conversar com os responsáveis pela área diversas vezes, mas sem sucesso, teve que recorrer à polícia, à prefeitura e agora ao Jornal da Clube. É um cúmulo uma situação dessa, a minha sogra é de idade, tem problema de saúde e a gente não sabe mais o que fazer. Nós também ouvimos a dona da área no Ipiranga, que fez questão de dar entrevista. Ela explicou que trabalha junto a aplicativos de hospedagem e que o local é, na verdade, uma pousada. É um hostel, por quê? Porque na Europa as pessoas já utilizam esse meio de hospedagem, é o meio de hospedagem mais barato. Mas há problema de música alta, que é o principal ponto da reportagem? A música alta, veja bem, a perturbação do sossego, ela acontece em qualquer lugar. Eu não vejo problema de música alta. O advogado especialista em direito civil e imobiliário explicou que a lei atual é falha e que isso dificulta, e muito, a inibição dos casos de perturbação de sossego espalhados pela cidade. A lei municipal é antiga, realmente precisa de inovações, principalmente prevendo sanções mais imediatistas e mais severas àqueles que transgridem a lei de maneira rotineiramente, que acabam perturbando a vida dos cidadãos. Quase sempre são mais de 70 chamadas por dia envolvendo perturbação de sossego. Somente em 2016 foram mais de 25 mil ocorrências, números que chamam a atenção. O militar de reserva especialista nesse tipo de assunto explicou que uma nova lei deveria ser criada permitindo que a infração fosse combatida na esfera administrativa. A gente percebe que é pouco eficiente que isso seja tratado na esfera penal. O ideal é que hoje isso pudesse ser tratado na esfera administrativa através de leis municipais, em que pudesse haver uma sanção para quem provocou a perturbação do sossego, poderia mudar o comportamento das pessoas, inicialmente mudar o comportamento das pessoas para que a gente baixasse esse número de ocorrências no município. Davi Florin para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que os fiscais realizam rondas diárias pelo município e que também é realizado plantão noturno semanalmente com fiscalização em estabelecimentos comerciais. A polícia militar não se manifestou até o fechamento desta edição.